Esta é Vila Bittencourt, uma comunidade que fica no município de Japurá, no extremo oeste do Amazonas, já na fronteira com a Colômbia. São cerca de 400 pessoas morando aqui. 90% são indígenas, que vivem da pesca e da agricultura familiar. Por aqui não tem carro nem moto, só este trator. E o único meio para se chegar até a comunidade é de barco ou de avião. No local existe uma base do Pelotão de Fronteiras do Exército, com cerca de 60 homens fazendo patrulhamento da região dia e noite. É fundamental para nós, também os médicos, dentistas, farmacêuticos e para a nossa própria segurança também. Aquele é o rio Japurá. Do outro lado já é território colombiano. O rio é uma das principais rotas do tráfico de drogas vindas do país vizinho. E é a ação dos militares para interceptar embarcações suspeitas vindas da Colômbia, que quebra o silêncio da vila. Durante visita do ministro da Defesa, Raul Jungmann, à vila, os agentes demonstraram como é feita a abordagem. Eles usam helicópteros, barcos e navio de patrulha. No final do ano passado, o exército fez uma grande apreensão de drogas no rio Juruá. Uma embarcação naufragou do lado colombiano. Essa droga caiu dentro d'água, foi avistada pelo pessoal, pelo efetivo militar do Pelotão, e recolhida dentro aqui do rio do Japurá. 900 quilos de maconha tipo skank, que provavelmente chegaria lá em Manaus, em Tefé, nos grandes centros. Há 40 minutos de voo de Vila Bittencourt está Tabatinga. Com aproximadamente 60 mil habitantes, a cidade faz fronteira com a Colômbia e o Peru. A população conta com um hospital militar mantido pelo exército. É o único da cidade e atende, além de brasileiros, peruanos e colombianos. Para fiscalizar a região de Tríplice Fronteira, Tabatinga conta com a Capitania dos Portos. Em parceria com o Exército, agentes da Marinha fazem um patrulhamento nos rios da região, principalmente os Solimões. Esse trabalho aqui, desenvolvido pelas Forças Armadas, particularmente pelo Exército Brasileiro, como os senhores mesmos viram, é vital para a segurança das nossas fronteiras, mas também é vital para a tranquilidade e a redução da violência nas nossas cidades. Da Amazônia para o Pantanal. É em Dourados, no Mato Grosso do Sul, que foi instalada a primeira unidade do maior projeto de monitoramento do mundo, o SISFROM, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. Em Mato Grosso do Sul, o SISFROM já monitora uma faixa de 600 quilômetros da fronteira com o Paraguai. O projeto será estendido para os quase 17 mil quilômetros de fronteira com 10 países da América do Sul. No ano passado, o orçamento do programa foi de 228 milhões de reais. E neste ano, está previsto um investimento de 470 milhões de reais. Esta é a grande obra na nossa soberania da redução da violência, da defesa, que está nas mãos, nas boas mãos, das Forças Armadas Brasileiras e da Defesa Nacional. O projeto, criado pelo Exército, faz uso de tecnologia de ponta. Uma rede de antenas para internet banda larga exclusiva transmite dados, voz e imagens em tempo real para as bases militares. São usados radares móveis, binóculos de alto alcance e veículos aéreos não tripulados. Até mesmo as operações em rodovias, feitas em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, podem ser acompanhadas por meio de imagens transmitidas por uma câmera instalada no capacete dos soldados. Ele será um polo de integração da atuação dos diversos órgãos responsáveis pelos vários setores de segurança. A fronteira está mais do que nunca perto das nossas cidades, das nossas metrópoles, porque é nelas e na defesa delas e na segurança delas que nós vamos conseguir reduzir esta onda de criminalidade, vamos conseguir combater aqui no seu início as drogas, o contrabando, o descaminho. Música Música